que o antigo mercado de barcelona depois tentou se transformar em uma biblioteca porém na hora que eles começaram a cavar descobriram que haviam ruínas antigas aí dentro olha só na verdade havia uma cidade inteira enterrada embaixo do mercado daí acabaram deixando de fazer a biblioteca e virou um ponto turístico de visitação o palácio da música belíssima obra de arte do modernismo ele é tão belo por dentro quanto por fora E aí